Olá, continuando a nossa temática dos acompanhamentos, da produção de acompanhamento, lembrando que nós estamos dentro de uma perspectiva diferente, que é utilizar os contornos rítmicos e melódicos da própria melodia para produzir o nosso acompanhamento. Então continuamos com o nosso samba, do Neo Rosa, o Conque Roupa, e vamos para a terceira maneira de se produzir acompanhamento, que nós vamos chamar de posicionando os acordes nos espaços da melodia. Ou seja, praticamente nós vamos estar sempre em desencontro com as notas da melodia. Legenda Adriana Zanotto Bem, vamos então para o quarto e último acompanhamento, dentro aqui da nossa concepção, que nós vamos chamar de posicionando os acordes junto com todas as notas da melodia. E é exatamente isso que o nome está falando. Então nós vamos repetir o bloco de acorde junto com todas as notas, e obviamente nós precisamos sempre observar qual que é o perfil da melodia que nós estamos acompanhando. Para esse caso, se for uma melodia com muitas notas, em sequência, semicolcheias em sequência, por exemplo, vai ficar quase inviável usar esse tipo de acompanhamento. Então para esse e para todos os outros também, é sempre importante nós observarmos a viabilidade de cada um desses tipos de acompanhamento. Vamos para o quarto e último então. Música 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 Para encerrar então esse segundo vídeo sobre acompanhamentos, eu gostaria de deixar um ou dois comentários aqui sobre o uso deles. O primeiro é que você pode usar mais de um, mais de um tipo por música. Então, por exemplo, você pode usar um tipo de acompanhamento na parte A e outro na parte B. O segundo comentário que eu acho bastante pertinente é que a instrumentação do grupo que você estiver tocando vai ser crucial na escolha do tipo de acompanhamento. Se existe mais um instrumento, além de você fazendo acompanhamento no grupo, isso vai determinar a escolha de um tipo ou outro. Então, uma coisa que funciona muito bem também é combinar com essa outra pessoa que está produzindo acompanhamento para que ela faça um determinado tipo e você faça outro e as coisas se complementem. Isso funciona muito bem para que não fiquem os dois fazendo a mesma coisa, dobrando uma função. O terceiro comentário que eu gostaria de fazer é que essa maneira de enxergar o acompanhamento ele é uma livre interpretação de manuais de arranjo e composição, na verdade. Então, você vai poder encontrar isso em livros de arranjo e composição, por exemplo, na maneira como os contracantos para naipes de instrumentos e nesse tipo de literatura. Então, quem se interessar, pode procurar aí. O que eu fiz foi trazer isso para o piano. E o último comentário que eu gostaria de fazer é que a melhor forma que eu considero para você estudar isso é tendo intimidade com a melodia que você está lidando. Então, se você puder estudar cantando a melodia, você vai poder sentir muito bem todos aqueles pontos que foram explicados antes, né? Se você vai estar posicionando os acordes nos espaços da melodia ou no centro gravitacional forte dela ou no centro gravitacional fraco, tudo isso cantando a melodia e tendo intimidade com ela fica muito mais fácil. Espero que seja útil esse conteúdo para quem estiver vendo o vídeo. Um forte abraço a todos. Tchau!